Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente estamos aqui novamente no ARC Vocês pediram pra eu poder jogar no modo Multiplay do ARC, então eu entrei no servidor PVE TechWave PVE 5X Alvanilla Ragnarok Eu acho melhor isso aqui, porque eu não preciso de baixar mod nenhum do game, né? Então vambora aqui, deixa eu deixar assim mesmo, vou deixar a mesma aparência do outro que estava Ae, agora sim, agora ficou certinho Peitoral, tamanho do braço da criança, você é doido Criar novo sobrevivente, aqui a gente escolhe a região de spawn Tem uns caras já falando ali embaixo, tem que ver como é que fala pelo jogo Eu vou entrar no jogo aqui, então vambora Oxi, nasci dentro de uma base Como assim, eu nasci dentro de uma base Alô, alô Alô, tem alguém ai Eu nasci dentro de uma base, alô Ah, tem uma corda aqui, acho que tem que seguir Vamos lá, vamos lá Talvez seja assim nesse servidor A gente vem Tem uma porta aberta Ahn, isso não é bom hein, mano Isso eu não tô sentindo que é uma coisa boa, tá ligado? Isso aqui é de um cara, mano Como é que eu saio desse lugar aqui, velho Eu vou pular, vou pular Acho que tem como pular Aí, aí, tem como sim, mano Calma aí, calma aí, tem um bicho correndo lá embaixo Deixa eu pular aqui Ai, quase que baixiquei a perna Nossa, o spawn tá O cara fechou dentro do spawn, velho Olha isso, aqui um bicho idiota Tem uma casa destruída aqui Já vou meter aquele loot, se tiver aqui Calma aí Tem nada, tem nada, já foi derrubada Vambora, vambora Vambora, vambora E aquele troço vermelho ali Nossa, aquilo ali é muito ruim Vaza, vaza, vaza Esse mapa aqui é outro, guys Esse aqui é o Ragnarok É o padrão, né Do próprio servidor, né Deixa eu ver aqui Acho que eu já tenho um XP Tem um Tá, já liberamos aqui Picareta, tocha Novamente, né, velho Vambora E essa jangada aqui? É a do cara ali Ahn, fiz merda, hein O bicho é level 55, velho Vambora Tá, vou ter que fazer o seguinte Vou pegar aqui madeira A gente vai ter que ir pra outro lugar Aqui já tá cheio Tranquilamente A gente tem que começar de novo Vocês pediram, né, velho Qualquer coisa, deixa nos comentários Que a gente continua lá no outro safe O safe tá lá Não mexi em nada ainda não Só deixar aí nos comentários Opa Esse bichinho pequenininho também é forte Vambora, 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 vambora 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 daqui Vamos achar um local que a gente possa ficar tranquilo, mano Ali já é a base de alguém também Vamos subir aqui, ó Aqui vai dar pra gente conversar com algumas pessoas Só que o servidor não é muito cheio, né, mano Ó Tem gente falando ali no chat Só que o servidor não é muito cheio Nunca Não achei nenhum servidor de Ark Tipo com 50 cabeças, 60 É só vocês entrar aí no servidor, mano Tô já falei no início do vídeo qual servidor Entra aí Se você tiver o jogo a gente joga, mano Ô, não vem na minha base não, velho Quebrar minha base não, hein Fica esperto aí Hum, tô cansado É, a diferença aqui é que agora eu tenho fome e sede da outra lá, hein Aqui eu tenho fome e sede Eita Tem que querer dar uma peidada ali Ixi, acho que tá cagando, velho Vambora Dinossauro gigante aqui Não vai atrapalhar nós Ó, esse aqui tá atrás de nós não, né Olha ele Olha o tamanzão do bicho, velho Mano, eu tô achando que vou fazer uma pontinha aqui, hein Aqui, ó Nessa ponta aqui, ó A gente fica aqui de cima aqui A gente consegue ver tudo, ó Essa ponta aqui, ó Gostei daqui, hein Aqui é um lugar amplo, ó Plano, ó Acho que vou fazer aqui mesmo Nesse espaço aqui Vai Essa é a nossa base Depois a gente explora mais lá pra cima Esse mapa, ele é gigantesco Tem como abrir mapa? Tem Olha só o mapa aqui, guys, ó Eu tô nessa partezinha E eu tenho que ir andando Aí eu vou explorando o mapa, ó Vai liberando o mapa pra nós, ó Então, ó Tem que andar o mapa todo, todo Pra ir liberando, ó Demorou? Então, a início é assim mesmo Então, primeiramente A gente vai construir aqui, cara Tá, deixa eu ver aqui Vamos liberar o que, ó Machadinho Que é importante Picareto já tá Fogueira é importante E roupa Roupa sempre importante Porque é pra não tá frio, né Isso aqui pra poder botar a porta Pronto Tudo que a gente precisar A gente já liberou Vamos pegar aqui agora, ó Cadê que a gente já pode construir? Vamos botar uma roupinha, né, mano Uma roupinha É importante Aí, já botou uma calça Vou botar uma blusinha aqui também E vou botar uma paradinha na cabeça Pra não pegar muito sol na cabeça Tranquilo Agora a gente precisa de uma picareta Ô, irmão Ó, um bicho desse a gente vai pegar, hein Pra voar nesse mapa todo a gente tem que pegar, ó Ó, sempre mensagem de servidor De nada aparece aí Acho que é pra manter o servidor, né Acho que é pra manter o servidor, né A gente precisa de madeira Vambora Deixa eu comer umas frutinhas aqui Comer todas essas frutinhas aqui pra subir mesmo Um negócio de comida Ó, fazer um machadinho Isso que eu tava precisando Agora sim Agora a gente ia pegar madeira, hein Nossa senhora, velho É agora que o bicho vai começar, irmão Vem cá Sai ali Quero madeira Não dá madeira Aí Ih, já tô pesado Deixa eu construir as fundações logo e tal Cadê a fundação? A gente precisa de fibra Ô, o bicho cagou aqui, velho Vou pegar a fibra aqui Ah, agora a água A parada da comida tá subindo Aqui demora um pouquinho, ó A comida tá subindo É, de fome e sede é difícil de morrer O que que é? Em todos os lugares tem Vamos pegar aqui fundação, hein Vamos lá Cinco fundação pra início Tá de bora Cinco fundaçãozinha Daí, aqui, ó Vambora, hein Vai ser aqui, ó Nossa, hein Vou botar aqui Aqui Esse bicho aqui Ele tá falando assim, ó Me pega, vai Você precisa de mim Eu sei, mano Calma Eu vou te perdendo, desgramada É você mesmo que eu quero Tu é um parasauro Parasauro? Acho que é pterossauro, né Esse aí Acho que é pterossauro Tá de boa Já fizemos aqui as cinco Agora precisamos fazer as paredes Parede aqui Parede aqui Vamos atrás de mais Vamos atrás de mais madeira Esse aqui tu gosta aí Do arquezinho Acho que eu vou botar toda semana, hein Todo dia, agora, hein Segunda a sexta também Se você tá gostando Deixa o like aí, mano Eu sei que o Simaru Eu sei que o Simaru aí gosta aqui mais de GTA e RP, né mano Mas tem um pessoal aí que gosta também de outros jogos E tá de boa Ó, já dá pra subir mais algumas coisinhas aqui Vou botar velocidade de movimento Vou botar peso Já liberou mais algumas coisas, ó Algumas celas que a gente precisa depois Lá a gente vai ser de palha Nossa, o tamanho dessa árvore aqui, velho Vai ser essa mesmo Isso aqui é pra botar a porta Ninguém mais é burro A gente vai aprender um pouquinho sobre isso Então, vambora A gente vai botar a portinha ali De boa Acho que eu consigo fazer mais quantas paredes lá Acho que eu preciso fazer mais umas Pelo menos umas Três paredes Por aí, deixa eu ver Deixa eu pegar outra árvore aqui Tomara que eu quero encaixar uma pessoa aqui, mano Vê como é que é o RP aqui no arque, cara Deve ser legal Deve ser chato, não Ih, preciso beber água Preciso beber água Vai, 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 vai Eu não tenho nada de água aqui Tem um rio aqui embaixo Acho que dá pra beber água desse lugar aqui, né, velho Tem problema não, né Faz mal não beber essa água aqui, não, né É, bora Se fizer mal a gente vai saber, mano A gente é viajante de primeira classe aqui A gente não sabe de nada, né, tipo Botando aqui De boa Botamos aqui Mas de vez em quando dá um chiado, velho Eu não sei o porquê É só nesses jogos aqui Tenho uma noção Tenho uma noção do porquê, mas Do porquê mesmo Eu não sei o que que é Deixa eu botar aqui Aqui vai ser a nossa entrada E aqui a gente bota a porta Isso aqui não é pra botar... aí, carai Isso aqui não é pra botar a porta, não Isso aí Aí, de boa Já fiz a minha porta Vou botar o restante das portas aqui Putz Botei na parte de baixo De palha Ô merda Já era pra ter acabado, ó Uf Aí, já era pra ter acabado já, ó Sem querer eu botei uma na parte de baixo Deixa eu só terminar isso aqui Ô bicho, não bati em você não Eu não bati em você não Filha da mãe Sai, 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 sai Vai matar, vai matar Mentira, brincadeira, mano Eu vou tirar uma árvore só, velho Ah, não, velho Só vou tirar uma árvore, bicho Brincadeira, velho Não, vou lá pegar meus negócios Lógico, né, mano Que isso, velho Já fui pra pegar uma paradinha, mano Bicho, eu não tô acreditando que eu consegui cair num buraco Que eu não consigo sair mais, velho Olha isso, velho O negócio tá ali na frente, meus negócios, ó Aquela merda daquele dinossauro me matou Olha isso aqui, velho Como é que eu saio daqui agora, mano? Não dá pra sair Essa pedra não quebra Se eu bater Ó, já era Não dá pra escalar Não consigo criar nada Porque eu não tenho nenhum item Pra poder criar Ah, não, velho Meu Deus do céu, cara Não dá pra criar nada com cocô, velho Não, vou comer essa merda, não, velho Literalmente Calma aí Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora, mano? E pedir ajuda no chat Alguém tá atirando no cara Meu Deus, velho Alguém me ajuda Sai daqui Bom, deixa eu pegar meus loots aqui, né Volta pra cá, rapaz Tá doido? Ah, eu tenho fibra Cadê as fibras? Peguei fibra Peguei fibra Peguei fibra Vambora Caralho, mano Que dinossaurozinho desgramado, velho Quase fez eu perder os negócios Deixa eu vir aqui Eu tenho que fazer a cama Preciso de fazer a cama Pra poder, quando acontecer isso Eu já venho direto pra cá, ó Eu não sei como é que funciona um negócio de morte Aqui no roleplay deles, cara Deve ter alguma coisa Eu não sei Eu não faço ideia Aqui, ó Vamos botar a última De boa, de boa Cadê a cama, ó Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Opa, tem alguém naquela casa lá embaixo, lá, hein Depois eu acho que vou bater lá, hein Tá acesão, ó Tá aceso, acho Vou bater lá pra ver se tem alguém lá Deixa eu só fazer uma cama aqui O que que precisa fazer a cama? Ah, eu tenho que liberar De boa Cadê a cama? Aqui Preciso de couro e fibra Então a gente vai ter que fazer isso aqui Pra poder matar um bicho A gente vai precisar de couro Deixa eu botar a roupa de volta A freio Deixa eu botar aqui E lógico Eu também tenho que fazer uma fogueira Que precisa de fogueira? Pedra De boa Vamos sair pela porta aqui O que que já liberou pra nós aqui? Vamos ver Cama Clava Pra bater em alguma coisa Bússola Sela de parasauro Isso aqui vai nos interessar, hein Sela de parasauro Carboneme Sei lá o que que é isso aqui Mas o que liberou pra nós Que a gente precisa disso aqui Arco e flecha Não Precisava daquele estilingue Cadê o estilingue? O estilingue que ajudava aquele aqui É ele que eu preciso Preciso desses dois A gente precisa fazer o estilingue E também precisa fazer isso aqui Com esses dois aqui A gente doma um dinossauro Lógico que também tem que ter a cela E a comida Então pra isso que a gente já tá Cadê? Tem que botar aqui a fogueira Acessar Pronto Acender fogo Aí caramba Sem essa tiozão Vamos comer aqui uma paradinha Aê de boa hein Acho que já tá tranquilo aqui né mano Bora vamo lá Aê eu tô fazendo a cama mano Cadê? O que que eu preciso da cama? É couro e fibra Couro e fibra Tá A gente vai ter que matar um bicho lá Hum Acho que já tá dia Já tá tranquilo Apagar fogo aí Ixi não tá não velho Ainda tá frio Vamos ver se a gente acha algum bichinho Sempre passo bicho aqui mesmo né Acho que deve ter alguém ali fora ali Algum bicho Deixa aceso aí Depois eu volto E a casa de palha né mano Vai dar ruim isso hein Tomara que não caia brasa na palha Já era a casa Cadê? Ali Tem gente ali embaixo Esse aqui que leva 60 Não dá não Level 60 Não dá pra nós 130 Essa água aqui é potável Essa aqui é ó Essa água é potável Aqui é água de rio ó A gente tá no melhor local hein Reprezinha Tem a rio aqui ó Que cai direto na água Só não dá pra subir mais né Dá dá Eu tô achando que esses bichos é tudo level alto hein Como é que eu vou matar um bicho pra pegar couro dele 60 Hum Isso não vai dar bom Tem dois dinossauros ali que pode me pegar Ó Tem um dinossauro gigantesco lá Eita Briga de dinossauro ali embaixo Olha Esse negócio é drop Eu vou lá no drop Vou lá no drop Vou lá no drop Vambora 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 Não deixa ninguém pegar não Eu preciso de drop velho É só uma pessoa sem drop Vambora 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 Vai 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 Eu quero tudo Quero tudo Quero tudo Vamos ver o que a gente pegou Ah, pegou mais itens pra casa Não pegou tanta coisa assim não Pegou fundação, teto Parede Pelo menos algumas paredes Já dá pra botar lá Acho que eu já vou até botar lá Ah não, esse bicho ataca não Não, bicho, ataca não Ataca não, tudo bem Vem não O que é isso, cara? Que lugar que eu tô, mano Sai de trás, bicho Não fiz nada Minha casa, aqui é minha casa Você não me ataca na minha casa não, né? É, respeita, mano Respeita, é isso que eu gosto Vou botar aqui, de boa, hein? A casa já tá pegando forma aqui Uma forma meio esquisita, mas tá pegando já Nossa, agora que eu tô vendo Ficar com fome e sede rápido aqui Nossa senhora Ih, chuva Chuva não é uma coisa boa Porque minha casa não tem teto Tá, a gente tem objetivo ainda Calma aí Não tá pesando muito essas coisas Ah, aqui Eu tava fazendo a cama Eu peguei de onde? Onde que eu peguei o negócio que eu tava precisando? Ué, eu peguei couro de algum lugar, filho Deve ser do loot mesmo Aí, eu vou fazer a cama aqui É o principal Eu não sei de onde que eu peguei esse couro não Vai aparecer o couro aí, velho Vou botar aqui a cama Aí, agora sim Vamos aqui Renomear Ó, tô em alfodão Nome da cama Agora já tá de boa Aqui a gente já pode renascer tranquilamente Renascer, acordar Todas as coisas Tá, vambora, vambora Vamos tentar achar o bicho que a gente foi atrás aí, né? Precisamos de pele Precisamos de pelinha Parapapá Precisamos do que pra fazer os negócios também? Estilinho já dá pra fazer Esse aqui precisa de fibra só Fibra, fibra Aqui no chão mesmo Aqui, pronto Agora a gente já pode dominar o que? Dominar um bicho Vamos botar aqui E vamos botar aqui Só que Pra dominar ele A gente precisa de pedra, cadê? Deixa eu pegar mais pedra aqui Pelo grão Cadê? Deixa eu botar aqui mais em peso O que ele liberou pra nós? Pá que cê fala Pá que cê fala Tá tranquilo Olha o bicho aqui Tem um bicho aqui Será que dá pra matar? Ele é grande, hein? Level 20 Dá pra tentar, velho Level 20 esse aqui, hein? Vai dar certo? Vai, seu bicho Não vou não, não vou não Vou te matar no estilingue Não, 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 não Depois eu taco nesse bicho aqui Tá aqui, não Deixa quieto Ó, tem um bicho morto lá embaixo Vai, vai, vai Aproveita, aproveita Aproveita que a natureza te dá, velho Vai Tem que aproveitar que a natureza dá, mano Essa natureza é assim, ó Ela te dá um bicho Que você precisa, mano Tá morto é o carai Tá morto é o carai Essa porra tá dormindo, porra Sai, 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 sai Filho da mãe, ele ataca Sai, sai, sai Um dinossauro Nossa, que porra que eu fiz, velho Aproveitar a natureza é o caceta, velho Natureza desgramada Corre, 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 corre Corre O cara fez casa dentro da água ali, velho Não, não, não Ele não vem atrás de mim até aqui não, né, velho Por que você é tão vingativo assim, mano Nem costei em você Sai, 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 sai Eu vou morrer congelado, velho Vai, vai, vai Vou naquela casa que tá acesa Não, não, não Corre não, corre não Eu tô com pouca estamina, por favor Corre não, vai Corre não Corre não Ele corre sim, velho Corre sim, mano Sai, 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 sai Essa cara tá acesa Essa cara tá acesa Alô, alô Ajuda-me, ajuda-me Ei, ei, ajuda O cara tá aqui, velho Tem um cara aqui Vou ficar aqui no negócio dele Vem cá, bicho Vem, mata ele aqui, ó Não mata ele, não É, só um cara gente boa É, ele aqui que tá te batendo Aqui, isso Esse aqui, é É, é só do bem É, é só do bem Isso, isso Isso, dorme, garotão É isso aí Você tá com sono, dorme Tá com sono, dorme Isso aí, fica aí Aí, irmão Tá aí, irmão? Ou Tá por aí, velho? Ih, o cara acho que tá dormindo ali, ó Tá dormindo Esse gramado dormiu, velho Cara, eu tô ficando com frio ainda, mano Que isso, esse negócio não para, não, né? Minha vida tá boa Tô vendo que minha vida tá tranquila Que que é você, que que é você Leve 135 Desse tamanho, sou desgrama Que isso, bicho pequenininho Leve 135, velho Isso é difícil achar a cor aqui, hein O cara é o carne Precisa de carne Tem nem um bicho se degladiando ali embaixo Pra aproveitar Coisa da natureza, velho A natureza me enganou uma vez já, velho Não vou confirmar muito neles, não É, pra essa parte de cá não dá, não Vamos explorar mais essa aqui pra cima E aí, já tem mais bicho aqui, velho Parou a chuva, isso que eu gosto Parou a chuva Então se parou a chuva é porque Carnes vão rolar, mano Nossa, que lugar bonito, hein Que joguinho, o jogo tá bonito demais, cara Que isso, olha isso Olha a natureza, olha a dinâmica Das cores, da percepção dos seus olhos Ah, é, também tem que tirar a gama É por isso A gama tava muito alta, eu esqueci Por isso que seus olhos estavam Alguém que é expert aí, mano Deixa nos comentários O que eu posso fazer de início aqui pra É, o certo é domar um bicho Minha casa lá embaixo, casarão, hein Caralho, parece um Sei lá, parece um condomínio fechado, velho Residencial Vamos continuar subindo Não dá mais, não Vamos continuar descendo agora, velho Vamos continuar descendo Que é o objetivo aqui Da atrás de carne Ó, eu cheguei a um ponto Em que pra gente conseguir carne A gente vai ter que brigar, velho Com os bichos fortes E eu tô pensando aqui Dinossaurozinho pequenininho mesmo, velho Se bobear, a gente consegue matar um deles Um só Esse bicho aqui, eu podia domar ele, hein Mas podia domar ele, hein Olha ele ali, ó Fugiu Fugiu não, tá me atacando, tá me atacando Sai, 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 sai Sai Por isso que ele tá fugindo, velho Eu nem fiz nada Sai, sai, sai Não fiz nada, fiz nada Fiz nada Fiz nada Ó, bicho, me ajuda aqui Ele tá querendo me matar Vai, tá querendo me matar Tá querendo me matar, bicho Pega ele, isso Pega ele Isso Ui Pisa em cima de mim também não Só se mata Aí Me salvou, hein Me salvou, hein Uma vez você me levou Mas agora você me salvou É, bichão Level 100 Você, né, velho Vai ser tu mesmo Se não for tu Vai ser outro Vai, cai e morre Mentira, não morreu, mano Mas eu vou aí embaixo Nossa senhora, eu desisto Aconteceu algo que não era pra ter acontecido Perdi muita vida Ai dinossaurinho, mata esse bicho aí Mata ele, mata ele, vai Ele aí, do seu lado aí Vai deixar Tá triplicando, ó Tá xingando você, vai Que merda Só vem atrás de mim Essas porra, velho Isso, isso, garoto É isso Ele xingou você, mano É isso aí Tem que bater mesmo, mano Para de ficar xingando É errado Isso, garoto É isso que eu gosto Isso Xingou você Bate nele Isso Boa 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 Isso, garoto Isso Sai Não, não, não Sai agora Sai Ai, seu merda Você pegou minha carne Sua filha da mãe Ai, ai, ai Agora me quebrou Agora me quebrou Hum Agora eu não tenho batido nele, não Ui Me prendi ele Ui Nossa Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Não era pra mim ter feito isso Ainda bem que eu tenho uma cama Lá, 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 lá Agora o que eu vi Você usa a cama, a cama some, né Nossa senhora Por que que eu fiz aquilo Que animal eu fui agora, hein É, não é muito fácil sobreviver não, hein Rapaziada Na era dos dinossauros As coisas eram diferentes, mano Agora eu tenho que ir ali embaixo Pegar meus negócios Só que eu não posso perder vida Tem um bicho que me ataca Tem um outro que tá rodeando Meu negócio Deixa eu pegar aqui de boa Não faço mal a ninguém, não Só o cara vem aqui Pega minhas coisas e vai embora Aí, ó Vem aqui Pá, pú Valeu aí Alguém deixa nos comentários também Sobre as regras aqui Quando morre O que que é, mano Tá ligado? Eu não sei se é a mesma regra Do roleplay do GTA, né Tá ligado? Cada jogo com sua regra, né Se alguém joga roleplay do Ark Deixa pra nós aí, velho Nos comentários De boa Eu tô com a roupinha aqui Entramos em um consenso Que os bichos te ajudam Mas ao mesmo tempo te matam Então aqui Nesse lado aqui, mano Pra ficar aí Agora você morre Aí, isso aí que eu gosto Aí, ó Tá dando tudo certo agora Tá, a gente tem 22 carnes Tá tranquilo Eu acho que com essas carnes Dá pra domar um bicho Mas vou matar só mais um Só pra garantir 50 Onde que que eu vou dar? 4 de carne, mano Tá mentirando Tem sorte você tá perto do bicho aí Vai pisar em cima de você Vai Uff Quase que pisa Level 15, irmão Melhor você sair de perto desse bicho Tá vivo por causa disso ainda Eu não posso acertar ele Pronto A gente já tem carne suficiente Agora a gente vai se domar um bicho Cadê ele? Ah, eu preciso fazer o negócio de novo Pronto, já tá fazendo Tá, vamos pegar um bicho que voa, mano Nosso objetivo é esse Pegar bicho que voa Ou qualquer um, né, mano Na real Na real a gente precisa de um Não é um bicho que voa É um bicho que faz Meet, né Igual aquele que a gente tinha lá no No outro save Deixa eu ver aqui Dá pra fazer uma cama Vamos fazer uma caminha, né Porque a caminha ajuda nós Tá, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Hoje foi mais um iniciozinho Amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar essa casinha aqui E vai atrás de um bicho Pra domar Demorou? A gente vai fazer isso Então deixa aquele like Compartilha Se tá gostando do Ark Tem que deixar likezão Demorou? Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau